Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 Outro Super, vídeo que vai ao ar aqui todos os sábados às 18 horas e você que está assistindo aí, você que gosta de Lista 10, eu sei que você gosta de Lista 10, tem o botão aqui embaixo que você vai clicar agora, se você ainda não é inscrito, vai se inscrever no canal e já vai aproveitar e ali perto tem o like no vídeo, que você pode dar o like no vídeo aqui. Isso aí, já deixa seu like. Esse é o primeiro vídeo de uma série, não vai ser uma série contínua, vai ser uma série intercalada, mas a gente vai fazer agora um negócio que vai ser, esse primeiro vai ser até o ano, carros até anos 50. Para se comprar na OLX agora. Exato, daí depois vai vir 60, 70, todas as décadas. Até zero quilômetro. Isso aí, vamos lá. Bom, eu escolhi 5, o Felipe escolheu 5, posso começar? Pode começar. Então beleza, vamos lá galera. Minha primeira escolha é um Chevrolet 1941 Coupé por nada mais nada menos que 200 pila, mas cara, olha o carro, de novo cara, olha o carro, olha isso aqui. Coisa linda, né? Bonito, hein? Linda, né? Ó, é muito style, velho. Ó, você pode deixar o seu computador um pouquinho assim, ó de lado. Olha, te ajuda? Nossa, melhorou agora. Ah, que bom, cara. Ó, é muito style. É muito style. Olha, até cachorrinho, vem cachorrinha. Ó, os banquinhos são mais modernos, tem até justilumbar, eu não tinha percebido. Várias fotos, legal, hein? Legal. Belo anúncio. Legal. Daí vamos ver aqui o que ele fala. Por 200 mil reais eu ainda acho que esse carro precisava estar com o interior um pouco mais original. E talvez um motor V8, né? Porque aqui ele está com seis cilindros no motor do Opala carburado. 250S, exatamente. É, o que a gente está falando é uma coisa assim, está pedindo 200 mil reais num carro muito colecionável, né? Sim. Então ele está pedindo muito mais na estrutura do que... Sem dúvida. É, assim, vamos dizer, se você for colocar numa lista de placa preta, esse carro ele sofre. Sim, tanto é que nem placa preta é. Exatamente. Exatamente. Mas tudo bem. Mas é um estilo. É um tipo de carro, é uma carroceria que não tem no Brasil. Então pode justificar os 200 mil reais aí. Sem dúvida. E em segundo lugar aqui da nossa lista, eu coloquei um carro já com preço muito mais acessível. Um carro antigo Nash Ambassor. 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 Não sei como é que pronunciei. Ambassada. 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 Tá, ó. O carro está muito bonito de estrutura para a época. Placa preta já. Ó. Interiorzinho original. Original, 70 mil reais, ó. Tá bom o preço, hein, cara? Tá bom o preço, hein, ó. Olha isso, ó. Todos os emblemas, ó. Motor original, tudo? Tudo original. Caramba, tá bom o preço, meu. Tá muito bom o preço. E, ó, ele ainda falou que pode parcelar. 1.947, quatro portas, câmbio de três marchas na coluna, motor, seis cilindros funcionaram perfeitamente. Bom, também. O cara colocou muita foto. Tem 15 fotos aqui. É muito importante que você coloque fotos boas no seu anúncio para que facilite a venda, certo? E uma boa descrição. A descrição dele não tá com muita coisa, mas eu acho que é suficiente pelo carro que tem aqui. Caramba, você me arrebentou, meu. Ficou mais caro o meu carro. É, eu. Esse 200 ficou mais caro. Bom, vamos lá. Pra minha segunda escolha, a terceira no geral aqui, eu peguei um hot rod. Nossa, eu ia falar um palavrão. Peguei um hot rod aqui, caramba. Antiga Fordinha 1929, transformada em hot rod picape aqui. Motor flat red. Pô, esse daí tá bonito, hein. Hot rod mesmo. Cara, acabei de pegar um errinho aqui, na verdade. Não é um motor flat red, é flat head, tá? É cabeça chata, na verdade. Que as válvulas ficam do lado dos pistões, né? Que daí o cabeçotinho mais baixo, mais plano. Mas enfim, legal. Só uma correção do anúncio do amigo, se ele estiver assistindo aqui. Flat head é F-L-A-T e o head que ele escreveu ali é head de cabeça. H-E-A-D. Isso aí, tá? O V8 kit, Adelbrock aqui. Bom, carro é legal, né? Isso é estiloso, vai? Isso é estiloso. Isso é bem difícil ver no Brasil esse tipo de carro. Muito, muito, muito louco. Eu já vi esse carro, tá? Já viu? Já. 130 pilas? 130 pilas. Belas fotos. Tá aqui, ó, o cabeçote flat head mesmo. Legal. Show. Daí ele coloca aqui, ó. Ford picape, ano 1999, hot rod. Capa da revista Hot Rod, edição número 150, motor V8, flat head, de novo, aquele negocinho. Que já deu dois carburadores, tudo cromado, câmbio de Opala, enfim. Tem aqui uma descrição, ok. Nada de mais, mas um belo carro. Cara, é diferenciado, né? Diferenciado. Bom, e em quarto lugar da nossa aviça? Quarto lugar, sim. Depois eu entrei, que geralmente é o quarto. Eu entrei. Bom, eu coloquei aqui, ó. Dodge, tá escrita, é Dodge? Não sei se ele escreveu errado aqui, enfim, mas também. É, Dodge Power Wagon, ele colocou o número do zap dele, não podemos mostrar. E colocou umas fotos aqui, ó. É uma picape, né, antiga, é um caminhão praticamente, né? Hoje pelo tamanho assim, né? O interior já foi modernizado, porém é um caminhão antigo, muito difícil de ver, certo? É um carro muito bacana a 160 mil reais. Não sei se ainda não entendo muito bem sobre os preços desses carros muito antigos, certo? Mas é um carro 1950 que tá rodando até hoje. Esse daqui pra ser mais exato, ele é 1950 ou anterior. Ele era 45, só pra saber, ele colocou aqui no anúncio, tá? Inclusive, se você conhece, se você é conhecedor... Então, o diesel já é um pouco mais caro, por natureza, né? Se você é um conhecedor aí dessa gama de carros mais antigos aí, que manja um pouquinho de preço, depois comenta aí se você tá mais ou menos dentro do preço, assim... Legal, queremos ver nos comentários da galera que entende, escreve aí vocês que entendem um pouquinho sobre os comentários, falando assim, olha, tá no preço, não tá no preço... E quem não entende, também escreve aí o que você gostaria de saber, pra galera que entende poder comentar e te ajudar. É isso aí, a galera ajuda bastante nos comentários isso aqui na lista. Vamos lá, então, depois do quarto vem o quinto, certo? Depois, então, em quinto lugar aqui, eu escolhi também a picape, cara. Escolhi uma Chevrolet 3100, tá aqui, ó, por... Muito mais legal que essa. De novo, velho, 200 mil reais. Eu te arrebentei no primeiro, agora... 200 mil reais, cara. 200 mil reais, mas tá aqui, ó. Ah, mas é difícil dar valor pra esse carro. Isso daí é caro lá nos Estados Unidos, essas frentes cromagona. Olha, mas é muito caro. Tá inteiro, né? Inteirinho. Tá inteiro, né? Tudo originalzinho, ó, tudo originalzinho. Cara, só a descrição ficou bem sucinta, cara. Todo original com ar-condicionado, seis cilindros. Ele só falou isso, tá? Mas, enfim, cara, acho que por esse preço aqui, podia ter dado uma caprichadinha a mais na descrição aqui, mas... As fotos são boas? Estão boas, estão boas, estão boas, estão boas. Bom, vamos lá. Então, nós vamos aqui agora para a sexta colocação aqui, de carros para se comprar até a década de 50. Bom, International KB1, placa preta, peguei uma picape também. Pô, mas de novo, super conta picape que é uma fração do preço que eu escolhi aqui. Exatamente, R$85 mil, as fotos estão muito boas. Eu não sei dizer se esse carro está 100% original, eu não conhecia. É engraçado que a gente que não conhece muito de carro antigo, acaba vindo cada novidade que tem aqui, novidade assim, né? Cada carro que você nem imagina que teria no Brasil aqui, né? Olha só, caçambinha com madeira, tudo bonitinho. Olha o vidro basculante, o dianteiro, né? Que doideira, né, que tinha na época, né? Banco interiço e esse daqui também é um flat ride. É, um flat ride, parece ser um motor original, não, hein? Legal, deixa eu ver aqui. R$85 mil, na descrição ele colocou motor original, caixa OK, placa preta, vale a pena conferir. Carro legal, bem bacana, R$85 mil, para mim parece no preço. Bom, beleza. Então, em sétimo lugar, agora é isso? Em sétimo lugar, minha escolha não poderia deixar de ser, mesmo em 1950 ou anterior, o pessoal já quebrava carros, eu consegui achar aqui um guincho plataforma, velho. Olha aqui, ó. É um Ford Coet, é do Rio de Janeiro. Ford Coet. Ford Coet, 1950, modelo raro. Tá aqui, ó. Só que o cara colocou mesmo uma... Uma daquelas... Qual é o nome disso aqui, cara? De plataforma? É um guincho, né? Um guincho plataforma. Caracas antigas. Coet, 1950, plataforma montada com tudo da Mercedes-Benz 750+, tudo novo, com nova documentação, ok, remarcado no documento, legalizado, roda de alumínio e tal, enfim, R$230 mil, cara. Ó, em três carros aqui eu já gastei R$630 mil. Já gastou o dinheiro. E a gente não tem muita coisa sobre Ford no canal, né? A última coisa que a gente teve sobre Ford aqui foi um chip field escape de um Fiesta que a gente fez, né? É verdade. Boa, cara, boa. Pra quem não viu esse vídeo aqui, pulando dos 1950 pros anos 2019, depois clica aqui e dá uma olhada nesse vídeo, beleza? Obrigado. A gente deu uma atualizadinha no carro lá, ganhou uns pocotós lá. Sim. Bom, em oitavo lugar... Oitavo lugar. Em oitavo lugar aqui, eu trouxe uma Ford 1929. Ford 29. Ford. Sim. Certo? Nos Estados Unidos você já quase não acha mais desses originais tão fácil porque a galera usava esse carro pra fazer hot rod. Pra caramba lá, tá? Tá bem inteiro o carro, ó. Dá uma olhada. Ó. Só as fotos que ele podia não ter tirado na garagem, tá vendo? Ele cortou uma parte da fazenda. Ele podia tirar uma foto mais bacana, tira com o celular deitado pra ampliar mais o carro. Isso que ficou boa. Tá vendo? Ó, guarda o carro na capa, fica sempre no coberto. R$165 mil. Ford importado, restaurado, carro lindo, placa preta. Despenso curiosos. Cara, olha, vou falar. R$165 mil tá no preço. Tá no preço. Porque esse carro tá caro lá nos Estados Unidos. Se você for importar um pra cá, não vai sair muito diferente e vai ter detalhe pra fazer. Bom, cara, você pega um Ford, eu vou pegar logo o arquival. Ah, 28, o Chevrolet Roadster 28. Agora eu peguei o Chevrolet Roadster aqui, R$1928 por também R$160 mil. Esse aqui também parece que tá impecável, inteirinho. Placa preta. Ó. Boa sorte. Olha, nos Estados Unidos o cara pega um carro desse e eles picotam o carro pra fazer um Hot Rod. Você olha aqui, inteirinho original, dá uma dó. Olha isso, cara. Impecável. Tudo impecável, impecável. E o valor, Lucas? 160 pilas, ele coloca uma descrição também bem sucinta. Vem do Chevrolet Roadster, ano 1928, todo original, freio a varão, capota perfeita, banco em couro, tudo funcionando, carro de coleção, único. Interessados em entrar em contato com o celular total. Galera, comentem. Eu quero muito a opinião de vocês pra gente saber se esses carros estão no preço. Porque pra mim é uma grande dúvida que eu não entendo bolhufas. Eu acho que isso aqui deve estar, cara. Bom, em último lugar aqui da lista, em décimo lugar, algumas pessoas sabem, em 2002 serviu o Exército, fui militar. E uma coisa que eles falavam era que a gente vai morrer e os Jeep Willys vão ficar por aqui. Então eu coloquei aqui um Jeep Willys militar, rato do deserto. Provavelmente, eu acredito que ele não foi usado no Exército efetivamente, ele é só uma réplica de colecionador. Mas 1948 por 69 mil reais. Todinho equipado, com equipamentos de época, bonitinho. O Jeep em dia tirou bastante fotos do carro, certo? Não são as melhores, mas tirou bastante fotos. A mecânica do carro é 42, o ônibus de fabricação é 48, tá? Ele colocou todos os acessórios que tem no carro. Eu acho que por 69 mil reais ele já falou que aceita uma proposta, então quer dizer que você deve ter uma margem lá. Não sou mega fã de Jeep, mas sou muito fã dessa história, desses carros terem sobrevivido à guerra. Isso aí. Isso é uma história muito bacana. Cara, pra você que perdeu o Lista 10 da semana passada, é só clicar aqui no bobão, beleza? Se você gostou do vídeo, lembra de compartilhar com o pessoal, deixa aí o seu like. Tem uma bolinha aqui que você pode se inscrever no canal. É isso aí, tamo junto. Até a próxima, galera. Valeu!